O Futebol Clube do Porto viajou direto da Polónia para a Hungria, onde sofreu nova derrota frente ao Pixaget e permanece no quinto lugar do Grupo A da Liga dos Campeões. O primeiro golo da partida pertenceu aos húngaros e depois de um ligeiro equilíbrio, o adversário conseguiu chegar aos quatro golos de diferença quando o placar registava 8-4. Nikola Mitrewski, na baliza portista, ajudou à recuperação, no entanto, até ao intervalo. O Pixaget esteve sempre mais eficaz e terminou a primeira parte a vencer por 18-12. Apesar das constantes tentativas de chegar a um resultado positivo, o Futebol Clube do Porto nunca conseguiu impor-se, acabando por perder por uma margem considerável 35-21, com Jonas Kalman a afirmar-se com sete golos apontados à frente do portista Rui Silva, que terminou o encontro com seis golos marcados. E aí Legenda por Sônia Ruberti